A ecologia é uma transgressão, é uma revolução, e ela tem que ser colocada como dada. E para isso, não pode ter medo de dizer as coisas que parecem radicais. Porque se o historiador de que o radical assusta, de que o radical tira essa história, o que mais socialistas não podem morrer. Nós somos o que vemos. O que? Para dizer a verdade. E a grande mágica do radicalismo é que ele não consegue fugir do problema. O problema está aí, mas ele consegue fugir da solução. Ele inventa uma pseudo-solução. E a pseudo-solução é encantadora, é na sua gente, é agora, é aqui, é fácil. Quando você diz, olha gente, mas essa não é a solução, a solução é o outro, mas ele se afastou. Radicalizou, quer se isolar, perdeu o contato com a massa. Não como ele, não. O nosso negócio é o seguinte, a nossa obrigação ética, a nossa obrigação política é dizer a solução real. O que é importante é que a gente diga, o que é importante para a nossa identidade revolucionária, para o nosso auto-respeito. Ninguém faz uma revolução com duas ideias. Fazer uma revolução com a força do nosso cargo. A força do nosso encaixamento. A coragem dos riscos que nós sofremos. E é isso que nós estamos na frente, sobretudo cristiano. E vai ser um mundo tão quente. Mas se não, eles falam isso na espera. O João Alvim tocou uma coisa aqui fantástica. Pressão. Pressão. O que você vai discutir no pressão? A dona Dilma vai dizer, tem que ser uma empresa nova, tal, tal. O Zé Serra vai dizer, bom, se a Dilma disse que é uma empresa, que é uma nova empresa, que eu digo que é a Terra do Brás. Então, nós vamos discutir uma solução técnica. A solução organizativa. Da técnica, da metodologia e da organização. Isso não é o problema do pensamento. O problema real do pensamento é, vale a pena, gastar os milhões que nós vamos gastar, para tirar do fundo do lado o recurso, que nem necessariamente nós estamos precisando tanto agora, e que talvez não venhamos a precisar, quanto ele sair, se nós tivermos outras alternativas de fonte energética, e se nós tivermos uma consciência ecológica que reduza o consumo de energia na Terra. Porque nós vamos ter petróleo desse, pressão, antes de 10, 15 anos. Antes de 10, 15 anos. Será que nesses 10, 15 anos, nós vamos discutirmos uma outra solução? Nós não temos que trabalhar por isso? Esse é o problema real. Esse não tem que ser discutido. Isso não tem que ser, não se quer discutido. Tem um segundo problema no Brasil. Para estudar os 10 mil metros, de camada, de camada da Terra, nós vamos precisar um recurso brutal que vai ser misturado por quem? A hora que saiu o primeiro litro de petróleo do pessoal, ele vai cobrar a dívida. Ele vai cobrar a dívida. Terceira questão do que tem que ser discutido no pessoal. O que é consensualmente aceito no mundo é que o território do país se prolonga 12 quilômetros a partir da linha de alimentação da água do mar, a última, a última hora. Dois quilômetros. O traçal nosso está entre os 12 e os 200. Os 200 quilômetros são uma declaração unilateral nossa. O Estado Unidos nunca aceitou não ficar aceitado. Nós temos força aérea e nós temos marinha para segurar o Brasil. E depois, com a última pergunta, quem é conhecida um país, um país que descobriu uma riqueza começada pelos poderosos do mundo e que conseguiu ficar nessa lei? Não é a tragédia do meio. A tragédia do meio. Não é o Trump. A tragédia do meio. Não é o que é descobrir o que é 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 o que é. Essa é a discussão real do Brasil. Vamos acertar. E como essa, todas as outras discussões. Nós temos que chegar a isso. O que é que vai acontecer isso? Não, mas ele está infringindo as normas. O debate não pode ser isso. Nós não temos que pautar o nosso trabalho de ver os outros. O debate do que nós vamos dizer é nós que decidimos o que nós vamos dizer. A nossa minha mensagem para vocês é a seguinte. A ecologia, assim como existe a contradição capital-trabalho, e ela continua sendo a contradição básica, a contradição capital-natureza é uma forma da contradição capital-trabalho. E essa forma tem que vir em termos uma afirmação ideológica clara. Nós somos socialistas e não pedimos inscrição para ninguém. Um abraço. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigada.